Galerinha do Bruy Kong Bulls, mais louco da galáxia, rapaziada, mano, BKB não para, Fih, BKB 24 horas, é, correndo, mano, buscando, velho, eu quero vencer, mano, quem quer vencer tem que buscar, Fih, tem que correr atrás, esquece, mano, ah, mas você quer vencer financeiramente, não financeiramente, mano, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, eu não disputo com ninguém, eu disputo comigo mesmo, entendeu? Eu quero ter os dogs mais top, eu quero ser o melhor, meus cachorros tem que estar bonito, é, eu quero que a galera curte os filhotes, que a galera venha atrás dos filhotes que o BKB produz, enfim, rapaziada, então tamo aí, ó, já levantamos a milhão, lá vamos o canil, tamo lá buscando o frango agora, é, na cidade vizinha, porque na minha cidade não traz, como a galera já viu nos outros vídeos que eu falei, minha cidade é uma cidade assim, meio que pra cá, é uma cidade pequena, né, então, meio fora do mapa, então o que que acontece, traz até na próxima cidade, que é aqui em Itaú de Minas, né, então eu lá vou lá, então eu tô indo, rapaziada, ó, aqui é a entrada da minha cidade, muita gente vindo de fora aí, velho, buscando um dog, É uma cidadezinha bonita, rapaziada, certo? Tem muita cachoeira aqui ao redor, tem muita coisa aqui, velho, a ser explorada, a ser conhecida, mas infelizmente é uma cidade pequena, ó, isso aí eu acho que é soja plantada, ó, tá vendo, rapaziada? Minas, pai, aqui é Minas, mano, ó, onde cê olha aí, cê vê paisagem, mano, aonde cê olha aí, tá isso aí, já vou passar lá, rapaziada, já vou fazer um vídeo com o Oz também, o Oz e o Ozborn, porque o Oz tá nessa cidade, né, ele tá nessa cidade aí com o amigo meu, é, com o Alisson, né, Porque lá em casa não tem como ter mais macho, já tem o Lil Bru, já tem o Bru Leipo, já tem o Broly, né, velho, não tem como eu for mais macho lá, então eu deixei ele com um colega meu, sempre eu tô passando lá, olhando, o colega meu é excelentíssimo, mano, parceiro meu de infância, 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 poucos que eu confio, poucos, e é um cara que tem condição financeira boa também, graças a Deus, né, um cara que veio de baixo também, ralou, lutou, buscou, conseguiu o seu, mano, e ele cuida certinho do Oz, pô, ele não tem dor de cabeça, nenhuma, 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 não dou ração, não dou nada pro cachorro, velho, é, só de vez em quando que ele me liga, falou, mano, passa aqui pra você dar uma olhada no Oz, pra você ver como que ele tá, se ele tá bonito, o cara ainda me liga pra falar isso, né, velho, isso aí que, realmente é uma parceria top, 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 né, eu não podia vender o Oz, o Oz tinha que ficar com nós, né, rapaziada, não tinha como eu vender, e eu não tinha espaço, então eu falei, mano, você vai cuidar desse dog pra mim, pai, demorou, filho, vou mandar, Então já era, mano, é isso aí, se você quer, velho, tem gente que quer, tem gente que quer, mas quer ficar deitado no sofá esperando cair do céu, tem gente que quer, mas tem que preguiça de abrir o celular e fazer um storage, tem gente que quer, mano, mas tem vergonha, tem timidez, mano, e não vence isso, tem gente que quer, velho, mas fica perdendo tempo aí, criticando aí, torcendo pra galera do BBB, E bababá, insistindo o grobo, insistindo isso, insistindo aquilo, mano, enquanto você não faz o seu, pô, enquanto você não corre atrás do seu, mano, eu deito na cama às vezes, velho, o que que eu vou fazer, mano, a vez igual agora eu tô construindo? Não vou negar pra galera que o dinheiro tá curto, tá curto porque, pô, velho, eu sou um cara que eu vim de baixo, até ontem eu fiz um stories aí, minha esposa falando que há cinco anos atrás eu tinha cem real num cofrinho pra não gastar no final do ano, cem conto, pai, de moeda, que eu juntei o ano inteiro, né, velho, paguei minhas contas e sobrou só cem real no final do ano. Então, tipo assim, eu vim de baixo, eu tô gastando 150 mil numa construção, velho, né, família pra manter, canil, meu canil gira mais ou menos aí de despesas uns 4 a 5 mil por mês, muito dog, isso, enfim, é muito dinheiro, velho, é de dezembro pra cá e eu gastei 200 mil reais, né, velho, investido. Então, aperta, pô, eu sou um cara que eu vim de baixo, eu não tenho pai rico, eu não tenho mãe rico, meu pai faleceu, então vai apertar mesmo, pô, não tem como, mas a quebrada venceu, velho, o mesmo jeito que nós buscamos esse, nós buscamos outro de novo. Então, esses dias, velho, a grana tá meio, é, tá meio curta e tá foda, rapaziada, tá foda, totalmente foda, mas a gente tá correndo, mano, correndo atrás do objetivo, né, eu vim buscar o frango aí pro dog e já era, rapaziada, eu vou mostrar lá eu recolhendo o frango, tudo certinho, né, já era, mano, vamos que vamos, marcha. Galerinha do BKB, mano, cheguei aqui, ó, na porta da casa do Alisson, onde o Alisson tá, a mansão do homem tá como, mano, lança aí na garagem, Z750, bagulho tá como, fi, estralado, esquece, mano, esquece, isso é sucesso, rapaziada, isso é sucesso, ó, vou mostrar o Alisson pra vocês ali, mano, o cachorro é surreal, velho, surreal, velho, cê é louco, fi, ó o bichão, ó, o bichão, ele tá com outro cachorrinho, rapaziada, eu não consigo deixar junto, mas o Alisson sabe o que faz aí, velho, ó o tamanho da criança, fi, ó, Ozzy, o Ozzy é o papai, fi, ó, conheceu, ó, tá, mãe, quem peita, quem peita o bichão, mano, cê é louco, fi, cachorro é bruto demais, mano, daqui a pouco vai entrar, eu tô esperando o Alisson chegar, rapaziada, o Ozzy, o Ozborn, mano, tá surreal, rapaziada, surreal, o bicho é grande, fi, falei que eu ia vir aqui, né, depois eu vou ali buscar o frango, pros bichos, e vou tentar gravar tudo pra vocês aí, mano, rotina, dia a dia, rotina do BKB, vim no carro da minha mãe, porque o meu tá como, fi, bugado, não sei se é, ah, gravei foi no story, muita galera não viu aí, meu golfão estourou a mangueira, de água, velho, aí ferveu, queimou a ajuda do cabeçote, aí já viu, né, aí tem que abrir, não tem como, mais um, mais um garfo, Wi-Fi parte, galerinha do BKB, rapaziada, é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, cheguei aqui pra pegar o frango, né, ó, se liga, aí, rapaziada, ó, já puse um pouco no carro, deixa aqui na minha sogra, daqui eu levo, pra minha casa, ó, então toma, ó, vou correr atrás, velho, não tem jeito, faltando de frango, fi, galerinha, mano, vocês tem jogo de eu falar, galerinha do BKB, os mais loucos, fi, da Galáxia, os mais, rapaziada, ó, voltando pra casa, é, já fui lá ver o Ozzy, a gente já tirou umas fotos lá, fez uns vídeos, mano, Ozzy, não tá foda, esquece, o Ozzy tá, tá como, bugando o negócio, aqui o bagulho é ouvido, deixa eu até arrumar o cabelo, né, tem gente que fica mais gravado, não quer pôr a mão na frente da câmara, não, mano, aqui o bagulho é louco, fi, esquece, esquece, galera gosta disso, rapaziada, tô voltando pra casa, já pegamos frango, chega lá, eu vou guardar no freezer, eu vou mostrar pra vocês aí, é, e é isso aí, tem que correr atrás, acreditar nos seus sonhos, buscar motivação, sempre, sempre se sentir motivado, a galera, às vezes, vê a gente falando assim, velho, acho que a gente não tem B.O., fi, o B.O. é dobrado, quando você for na sua vida a buscar algo, os B.O. vai ser dobrado, mano, dobrado, põe isso na cabeça de vocês, fi, pega a visão, só que o negócio é o seguinte, você vai pôr na sua vida, quem manda nesses B.O. é eu, caralho, quem põe o trem pra pôr cá é eu, mano, problema nenhum vai derrubar eu não, mano, entendeu, nada vai me derrubar, tá, pô, quem manda no bagulho é eu, fi, esquece, mano, esquece, porque nós é brabo, fi, então é assim que funciona o negócio, então já era, chegar lá, eu vou mostrar pra vocês aí, é, como fica lá no freezer e tal, os frangos até mudou o modelo, velho, uns frangos diferentes, fresquinhos, marcha. Rapaziada, você que é criador, mano, você tem que ter isso aqui, ó, freezer, viu, você tem que ter, não tem jeito. Tem o esquema, ó, eu trago, vou no saco de ração lá, busco, tá vendo, ó, aí já pego, já passo pra cá, ó, pescoço e frango, então você tem que ter freezer, velho, não tem como, se você criar cachorro e não tem um freezer, se você for dar frango pro seu cachorro, mas pra isso aqui também, ó, guardar a bolsa de gelo, você não sabe se o seu cachorro pode ter uma hipertemia aí, brabo, aí esquentar de mau sangue, você tem que ter isso aqui, ó, né, pra tudo, serve pra tudo.